Reclame tá de volta e a gente continua falando do Cannes Prediction, né? Que é uma prévia feita pela Léo Burnet Mundial, no qual eles selecionam os 50 melhores filmes inscritos no Festival de Cannes. Aí a gente aproveitou e convidou alguns criativos brasileiros pra que aqui no programa eles escolham os seus 3 filmes prediletos desse rolo. E finalmente a gente tem os 3 comerciais mais votados pelos nossos criativos. Então, vamos ver quais foram. A campanha do Obama pra mim tem que estar entre as preferidas. O próprio Casey termina dizendo que mais do que fazer propaganda, evento, o que aconteceu ali foi fazer história. Porque me parece que foi a primeira vez que uma campanha presidencial usou absolutamente bem todas as ferramentas de comunicação. Não tem como não ganhar também, o resultado tá aí, todo mundo comentou. Esse é mais do que um filme só, ele representa o novo momento daquele país. O Obama foi a campanha mais bem falada do ano passado, é impossível que não ganhe nada. Ela trabalha muito a internet, mas também trabalha os meios mais tradicionais e principalmente pela capacidade que ela teve de arrecadar dinheiro. Isso é por isso que, no somente do novo capital, eu estou em frente a vocês hoje para anunciar minha candidatória como presidente dos Estados Unidos. Ele era um senador pequeno conhecido que chegou na sala nacional apenas 3 anos antes. Obama foi um candidato presidencial como ninguém do outro. Eu não estou apenas pedindo você acreditar em meu poder de mudar esse país. Eu quero que você acredita em vocês. Os americanos se tornaram junto com a brand que veio a symbolizar a change, unidade, e melhor dias atrás. A promissão que veio a vida no meu baracobama.com. O único social networking web experience criado por Obama for America que finalmente conecta 13 milhões de americanos com a campanha e um outro. A campanha fez um uso de mensagens, mensagens, e-mail, Twitter, MySpace, Facebook, e YouTube para envolver supporters. E engajou com artistas, documentarians e músicos para trazer o brando Obama e mensagem a milhões de novos novos. O primeiro ever político ad colocado em videogames. A 30-minute prime-time film com a live cut-in a campaign rally. And a democratic convention that was itself branded, messaged, and staged in a way that redefined what's possible in American politics. But in the end, it wasn't just about building websites, developing strategies, creating events, or making ads. It was about making history. Restoring hope to the people. Bringing change to America. O best job of the world foi uma campanha integrada que usou a mídia de uma maneira muito diferenciada. Porque não é só o melhor emprego do mundo, mas foi o maior barulho do mundo também na área de comunicação. O emprego é você vai cuidar de uma ilha maravilhosa, paradisíaca, ganhando um bom dinheiro durante seis meses. Então, essa foi uma campanha extremamente interessante, com vários anúncios publicados em vários jornais do mundo. Eu achei uma ideia muito simples, muito barata e grandiosa. Essas coisas me impressionam, assim, eu fiquei impressionado com ela. O emprego é o emprego é o emprego é o emprego. O emprego é o emprego é o emprego. All applicants have to do is submit a 60-second video to this website, islandreethjob.com. Do you think all we do is eat sausages and sauerkraut? Well, let me prove you wrong, because I'm definitely not one of them. Mua-n-a-ba-ha. Yoo-hoo, yoo-hoo, here I am. So we're going to allow the public to vote for their favorite candidate. We'll pick another 10. We'll fly them across to Hamilton Island for a final interview and then pick the successful candidate. It's very tempting. What do you sign up for that one, huh? Yeah, it sounds like tough work there. Oh, watch the whales. So if you're not here tomorrow. They accept me. I don't think so. We're in Australia. Oh, man. Para mim, o que mais me causa inveja é o case da T-Mobile Dance, é o comercial do T-Mobile Dance da Saat & Saat de Londres, por vários motivos. Primeiro, porque ele, na verdade, não é um comercial. Ele mostra um acontecimento que foi promovido dentro de uma estação de trem em Liverpool, que é o lugar mais cisudo do mundo. Eles conseguiram mudar completamente o espírito do espaço ali entre as pessoas, colocando dançarinos infiltrados nas pessoas que estavam circulando na estação, filmaram de um jeito esplendoroso. E o astral que eles conseguiram criar dentro da estação e o espírito que foi passado entre as pessoas que estavam ali, está muito bem impresso na tela. É impossível você assistir o comercial e não se sentir bem. A maneira com que eles lidaram e entenderam fazendo ações de guerrilha, isso também poderia virar comunicação, filmes e assim por diante. T-Mobile é um case muito bacana, porque mostra o uso mesmo do produto no seu dia a dia. Então, o jeito que o case é construído com os dançarinos lá na Liverpool Station, mostra as pessoas sacando o celular, usando o celular. Isso é muito bacana, porque é um jeito bem descontraído e bem direto de estar mostrando a utilização de produto. Todo mundo passou por um amigo ou outro. Eu assisto hoje e me emociona ainda, que são as pessoas que começam a dançar na estação de trem. Também aquilo, acho uma ideia simples, ali não foi tão barato, foi bem ensaiada, produzida, mas também emociona. Eu acho que propaganda tem que fazer isso, emocionar as pessoas. e não foi tão barato, mas também tem que fazer isso, como se fossem barato, mas também tem que fazer isso. Don't you wish your girlfriend was a queen like me Don't you wish your girlfriend was a queen like me Don't you? Don't you wish your girlfriend was a queen Like a queen like me Don't you wish your girlfriend was a queen? Don't you wish your girlfriend was a queen? O que é isso? O reclame de hoje chegou ao final, lembrando que a partir do dia 22 desse mês você pode conferir o rolo completo do Cannes Prediction no programa A Hora do Intervalo aqui no Multishow. Eu então te vejo na próxima. Beijo grande, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho